Música Falamos agora há pouco da criação, semana passada, de um grupo de trabalho para acompanhar queimada no Pantanal e na Amazônia. Tem um grupo interministerial que já está no trabalho a partir desta semana para acompanhar a situação das queimadas nos biomas. O grupo é coordenado pelo IBAMA e Ministério do Meio Ambiente. Veja com Flávia Rabelo. A iniciativa, de acordo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem o objetivo de monitorar os dois biomas. A sala será coordenada pela Casa Civil e contará com a atuação dos Ministérios do Meio Ambiente, Integração, Defesa e Justiça. Ao todo, 19 ministérios atuarão nas ações contra desmatamento, incêndios e seca. Essa sala de situação não vai tratar apenas na questão dos incêndios, mas também da seca. Portanto, é uma sala de situação, com certeza, prolongada. A primeira reunião da sala de situação aconteceu nesta segunda-feira. Os coordenadores discutiram a simplificação na contratação de equipes de brigadistas e equipamentos, além da possibilidade de recursos extraordinários para enfrentar a crise. Neste ano, a temporada de incêndios no Pantanal, que historicamente começa a partir de julho, chegou mais cedo. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os focos de incêndio nos primeiros seis meses de 2024 aumentaram mais de mil por cento em comparação ao mesmo período de 2023. Enquanto isso, o rio Paraguai, que é a principal bacia do bioma, já registra seca recorde. Está a mais de dois metros abaixo da média. A gente nunca teve fogo no primeiro semestre no Pantanal. O primeiro semestre do ano, o Pantanal sempre esteve embaixo d'água. Pela primeira vez a gente está com o Pantanal completamente seco no primeiro semestre. De Brasília, Flávia Rabel.